Fala aí galera, beleza? Tranquilão? Sexta-feira! Enfim, ela chegou para nos alegrar! Nossa, felicidade hoje, hein? E como eu sempre digo na sexta-feira Hoje eu só quero que o dia termine bem Não é mesmo? Assim já Ficamos suave Final de semana Sabadeiro temos um compromisso Não sei se vai ter videozinho Mas domingo Acredito Se o tempo estiver bom vamos Tentar fazer algum rolezinho diferente aí Nem que seja de manhã e comer um pastelzinho ali Vamos ver o que a gente consegue Tem um tempo também de ir no médico hoje para ver essa garganta Contramão, tio É isso mesmo, né? Tô falando, mano Que sexta-feira o bagulho é sinistrão Olha que nem dá para deitar mais Vamos ver o que é isso E aí E aí E aí Então, essa semana aí deu aquele buchicho do acidente lá. Deu aquele buchicho do acidente lá de São Vicente, no cruzamento lá. Eu acho que a parada é o seguinte, né, mano? Tem horas que não tem preferencial, velho. É... quem pode mais chorar menos, né, velho? Infelizmente... Vamos só dar um quebra-gereba aqui, já que não via ninguém na ciclovia. Então, tipo assim, não adianta, velho. Eu não tenho preferencial, meu irmão. Você que tá de moto, você vai querer disputar com o carro. Pra você ver, o cara que tava filmando lá na XTZ, ele conseguiu frear a tempo, né, pela velocidade que ele tava. E o cara bateu sem frear, velho. Só que eu acho que ele não se ligou que... Acho que ele tava conversando com a garupa. Por isso que ele não freou, não desviou nem nada. Acho que ele tava desatento na situação. Mas pelo que eu fiquei sabendo, ele só teve algumas fraturas. Mas nada grave, tá ligado? Nada... Tipo... Nada que eu prejudicasse. Graças a Deus, né, moleque? Fala real. Esse é um dos grandes medos que eu tenho na minha vida, velho. É dar esse pancão assim e... Já cair desacordado. E se acordar, sem saber onde você tá, tá ligado? Esse é um dos medos que eu tenho na minha vida, velho. Tipo, a única pancada mais forte que eu tive... Foi bater na traseira de um carro estacionado. De ronda bis, mano. Ó, imagina, ó. Eu vindo aqui a milhão... Tipo, tinha um busão... O busão saindo do ponto, tá ligado? E já jogando pra esquerda. Eu vindo na esquerda... Já fui cortar o busão pela direita... Tinha um carro parado. Nossa, velho. Mas eu tentei frear ainda, tá ligado? E bati no carro estacionado. O carro tava parado num lugar proibido, tá ligado? Mas eu já passou o busão pela direita. Totalmente imprudente, tá ligado? Totalmente... Sem noção. Então... É o que eu falo. Se eu tivesse... Vamos dizer... Naquela época... Naquela época em 2000, né? Ano de 2000. A moto que era... A pá assim era a CB500, né? CB500 que era a moto do momento, né? E... Imagina, velho. Se eu tivesse com a CB500, né? Que nem hoje. Hoje eu me lembro que daqui é a Hornet. Naquela época era a CB500. Aí... Já lá pegava a CB500. Esse aí, tá doido ou não tá? Tá nada. Quem tá doido sou eu que vou trabalhar. Imagina. Tinha morrido, velho. Naquela época eu só andava de capacete aberto. Pra andar na praia ver as menininhas. Sem viseira, sem nada. O bagulho era sangue no olho. Na época eu já... Na época eu já andava capacete de motocross já. Eu era o único que tinha uma capacete de motocross. Aqui. Da BF. Preto fosco. O bagulho é louco demais, mano. Aí depois de um tempo eu andei com um grafitado da NoFear. Cara do meu brother lá do... Do Rodrigo... Rodrigo Assef. Saudade, velho. Velhos tempos, mano. Nossa. Aquele tempo o bagulho era doido, mano. Que foda, mano. O cara tudo casou. Engordou. Mas era muita zoeira, velho. Mano, eu fui pra Caraguá, velho. Dois finais de semana seguidos sem habilitação, mano. Sem habilitação, sem nada, velho. Tem noção? Hoje eu não teria essa coragem, velho. Hoje eu não teria essa coragem, não. Não, não vai não, tia. Você achou que ia, mas não vai. Olha lá. Olha a seta. Seta 2. Seta 2. Fala no telefone ainda. Idiota. Bom, é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto e é nóis.